No primeiro passeio de hoje, sabadaço, no encontro dos rios, São Miguel com um tocantezinho, seis quilômetros lá da estrada pra cá. O riozinho deve ser o São Miguel. Estou encontrando com um tocantezinho ali embaixo. Aqui com um pouquinho de dificuldade com a das pedras, mas está indo tranquilo. Olha a vista bonita, vou dar parte do mirante aqui, olha que tâniozinho bonito, chique demais. Chegamos aqui no primeiro rio São Miguel, olha que espetáculo de vista, caminhadazinha até boa. E na frente ele encontra com o tocantezinho. Encontro, o nosso, deixa eu ver o lado direito aqui e as praias ali, olha lá vamos ver o encontro, aqui já dá pra ver a parte. O que vem dali é o São Miguel e esse aqui é um tocantezinho, um tocantezinho, marcando demais. Muito cheio. aqui no encontro dos dois rios, olha que parado. Um chegando por aqui e o outro ali, olha. Muito doido. Muito passeio do dia aí, morada do sol, cachoeira. Caminhadazinha aqui de um quilombo até lá e tem três passeios. dois pra nadar e um pra vir que é o cânion. Mais um lugar bonito, espetacular. que beleza, olha só. Esse é o Vale das Endurinhas, olha só que bonito, um vale de cânion. caraca meu, que beleza, olha só, muito alto, muito fundo, que maravilha. Daniel. Obrigado.